Bom pessoal, esse vídeo para quem quer saber, o dígito da agência Santander é uma pergunta recorrente no canal, você não consegue encontrar pelo aplicativo, caso você ligue também, os atendentes não conseguem lhe informar, lhe passar essa informação, mas através do reclame aqui, como vocês podem ver, um cliente do Santander estava com essa dúvida e teve a resposta, tá? Então a resposta da empresa é a seguinte, as agências do Santander não possuem dígito verificador na numeração, mas tem como você inserir o dígito zero para você conseguir prosseguir com a solicitação. Então as transações do Santander não exigem dígito verificador da agência para nenhum tipo de conta, mas se ao cadastrar uma conta do Santander, isso pessoa física ou jurídica em algum local onde exigem o código para transferência dos valores, deverá inserir o dígito zero para prosseguir com a solicitação, tá? Como vocês podem ver, a resposta da equipe do Santander. Então é isso aí, se vocês estiverem precisando, o dígito da agência do Santander é o zero, tá? Espero ter ajudado, se ajudei não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.